O número de mortes e infecções pelo vírus da AIDS em todo o mundo diminuiu em 2010 se comparado com o ano anterior. A conclusão é do relatório global sobre a epidemia da doença, que mostra que vem aumentando o número de pessoas que se tratam rapidamente. Aqui no Brasil, o governo pretende ampliar a testagem rápida da AIDS e voltar as atenções aos jovens de 15 a 29 anos. O relatório do Programa das Nações Unidas sobre HIV e AIDS aponta que no fim do ano passado existiam no mundo 34 milhões de pessoas que viviam com a doença. Um aumento de 17% em relação aos números de 2001. Mas a ampliação de casos não teve como resultado uma elevação das mortes. Em 2010, foram 1 milhão e 800 mil óbitos, uma redução de 21% em relação ao pior momento da epidemia há 14 anos. Isso ocorreu de acordo com a ONU a partir da combinação de investimentos públicos e políticas de prevenção e tratamento à doença. Só no ano passado, estas medidas somadas evitaram 700 mil mortes. No Brasil, desde 1996, o Sistema Único de Saúde distribui de graça os chamados antirretrovirais por meio do programa de DST AIDS. Estes medicamentos combinados fortalecem o sistema imunológico dos infectados pelo vírus HIV. Isso permite que eles convivam com a doença com uma melhor qualidade de vida. Segundo o Ministério da Saúde, 200 mil soropositivos participam do programa no país. Para o grupo Arco-Íris, que há 21 anos apoia infectados com HIV no Distrito Federal, o tratamento foi um divisor de águas na luta contra a doença. Isso tem melhorado tanto na questão da perspectiva de vida, como também, acredito eu, que tenha contribuído muito na diminuição das infecções. A ONU avalia o programa de DST AIDS do Brasil como uma referência mundial, tanto que foi responsável nos últimos 15 anos pela redução em 42% no número de crianças infectadas pela doença por meio da transmissão vertical, quando a mãe contamina o filho na gestação. E para ampliar ainda mais o diagnóstico precoce da AIDS, o governo vai investir em testes rápidos nas regiões norte e nordeste. O Brasil ainda tem hoje algo como 250 mil, 300 mil pessoas que são soropositivos para HIV e desconhecem. Ora, se desconhecem a sua condição sorológica, não podem buscar o serviço para ser tratados. O fundamental realmente é expandir essa ação e o teste rápido é um instrumento fundamental para que isso possa vir a ocorrer. Outra preocupação do Ministério da Saúde é a população jovem, na faixa etária, entre 15 e 29 anos. 95% da população brasileira afirma saber que a camisinha é a melhor forma de se prevenir contra a AIDS. Mas nós vemos uma redução do uso da camisinha nos mais jovens. Por isso que a orientação, a mudança de atitude e formas de mudar a atitude dos jovens pode ser decisiva. Ou seja, divulgar onde os jovens se concentram, os vários segmentos, as ações de orientação contra a HIV e a AIDS, pode ser a melhor forma de mudar a atitude desse segmento da juventude. A Unedis avalia que mesmo no momento de crise econômica como atual, o acesso universal à prevenção e ao tratamento da doença requer investimentos até 2015. A meta é chegar neste ano com o teto de 24 bilhões de dólares investidos. No ano passado, o valor chegou a 15 bilhões de dólares.